Ansiedade e psicologia. A terapia é a maior arma contra o mal desse século. Ansiedade e psicologia são dois elementos que muitas vezes precisam andar juntos. Deitar a cabeça no travesseiro depois de um dia cansativo é alívio para muitas pessoas. Mas, para quem sofre com este mal, mesmo com o cansaço do corpo e na mente, a hora de dormir pode ser um pesadelo e um dos principais sintomas do transtorno. Quem sofre de ansiedade experimenta um turbilhão de pensamentos acerca do presente e do futuro, antecipando momentos que ainda não aconteceram de tão intensa que é a sua preocupação. Por isso a psicologia é a maior aliada da ansiedade. O tratamento psicológico adequado atua na redução dos sintomas do transtorno e suas causas são devidamente tratadas. O que é ansiedade? Há quem pense que ansiedade é aquele nervoso ou agitação, antes de algum evento importante, ou que é frescura, e engana-se quem, realmente tenha essa convicção. O transtorno de ansiedade é, uma doença crônica que afeta 264 milhões de pessoas, ao redor do mundo, segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde em 2017. Entre os tipos de ansiedade mais comuns, temos o transtorno de ansiedade generalizada, que se caracteriza pela ansiedade prolongada, com picos e crises frequentes. O estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, e as fobias completam a lista. Os mais comuns envolvem irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e cansaço. Ainda, é preciso entender que as manifestações corporais variam, e dependendo do tipo de transtorno em questão, outros sinais podem dar as caras simultaneamente. Tratamento Por se tratar de uma doença crônica, a ansiedade não tem cura, mas possui tratamento. Além da terapia, um dos procedimentos possíveis é o tratamento medicamentoso. Os remédios para ansiedade, como a classe dos ansiolíticos, são utilizados para auxiliar, no controle dos sintomas físicos do transtorno em sua fase mais grave. Já os antidepressivos, agem na regulação da comunicação entre os neurônios e, colocam um fim nas crises de ansiedade. Estes, são recomendados para um tratamento a longo prazo. Ainda, é importante salientar que, boas práticas também podem ajudar na redução dos sintomas. Fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, praticar meditação e regular o sono, podem ser atitudes, que promoverão o bem-estar para o indivíduo que sofre como a ansiedade. Procure ajuda profissional, e faça o possível para ter uma boa qualidade de vida. Galera, muito obrigado por nos assistir até aqui, deixe seus comentários. Você é ansioso ou ansiosa? Já precisou consultar um psicólogo? O que você pensa sobre isso? Deixe nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Saúde para você e sua família. Até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma